Olá gente, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val, amo de cartas e suculentas. Hoje o tema é para vos falar da minha enquevéria lobo-rose, qual as necessidades dela de cultivo e mostrar-vos as minhas mudinhas por folha, como é que estão. Se gostou do tema, venha comigo. Então, vamos lá a mostrar-vos a minha tacinha. Olhem só, isto é assim, não me larga. Tenho aqui a minha tacinha de enquevéria lobo-rose. Eu vou deixar na descrição do vídeo quando eu montei esta tacinha. A lobo-rose é uma suculenta que não requer grandes cuidados. É bem resistente. É uma suculenta que brota muito bem por folha. E eu vou-vos mostrar o quanto de bebés que tem aqui pequeninos que foram todos feitos por folha. Esta aqui foi por folha. Quem viu o vídeo sabe disso. Esta aqui. E olhem este filhinho já aqui. A lobo-rose é uma planta que gosta de bastante sol. Esta planta, para ficar bonita no meu cultivo, é no mínimo 6 horas de sol. Quando mais sol levar, ela mais compacta fica. A rega é típica de suculentas. E como eu disse, é uma planta de fácil cultivo. Não requer grandes cuidados. E como vocês podem testemunhar comigo, é uma planta que se dá muito bem por folha. Olhem aqui um bebê que ele mal se vê. Todas as folhas que são colocadas aqui, todas as folhas que brotaram. É uma planta que realmente é mesmo de fácil cultivo. Basta colocar aqui a folha. Eu gosto de colocar a folha já meia enterrada no substrato. Há pessoas que gostam de pousar sobre o substrato. Eu gosto de enterrar já no substrato. Porque enquanto se pousa em cima do substrato. E ela vai mandar as raízes lá ao fundo para se amarrar no substrato. Quando a folha está metida no substrato, já as raízes estão em contacto. Quando em raízes há, estão logo em contacto com o substrato. No verão, ou no tempo de calor, ainda gosto mais de colocar a folha assim no substrato. Metida no substrato, desculpem. Metida no substrato porque, na minha opinião, não desidrata tanto a folhagem. Mas há pessoas que dizem, Bera, mas quando é que eu posso regar o berçário? Aqui fica uma dica. Quando a folhinha, mãe, que dá ao bebê, ficar assim seca. Conseguem ver? Esta está sequinha. Então, aí, já precisa porque a folha mãe é que estava a alimentar o bebê. Estava a dar os nutrientes que ela precisava. Agora morreu. Então, aí, começámos com a rega. Não exagerada, porque é um bebê e pode molar. Quando estiver aí, ainda assim, com a folha, estão a ver que ainda estão aqui as folhas gorduchinhas, não precisa de rega, porque a folha está a dar o alimento para o filhote que está a nascer. Há pessoas que têm dúvida nessa parte, fica aqui a dica, então. Então, folha gorduchinha ainda não precisa de rega, folha seca precisa de rega, que aí o bebê já não tem quem mande para ele os nutrientes que ele precisa. Por isso, fica aqui a dica. Para quem gostar desta menina e tiver receio de a cultivar, não precisa de ter receio. Só precisa de lhe dar um substrato ternado, 6 horas de solo diárias e a rega típica das suculentas. Como podem confirmar, a minha taça está aqui linda e maravilhosa e espero que ainda fique mais linda. Obrigada. Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem o vosso like. Se não é inscrito, se inscreva. Tchau, até ao próximo vídeo. Beijinhos.